Você conhece o site .gov.br? Lá o governo federal centralizou inúmeros serviços públicos como passaporte, certificado de vacinação, INSS, imposto de renda e documentos digitais. Mas tem um serviço que está sendo muito utilizado que é a assinatura eletrônica de documentos. Joga o seu PDF lá e esquece esse negócio de imprimir e assinar na mão. Mas atenção, tem três níveis diferentes de conta lá. Ouro, prato e bronze conforme a quantidade de informações que você valide no site. Fica a dica.